Bom dia, estamos aqui hoje domingo dia 21 de agosto aqui no Pontal do Jaguaribe. Viemos de bike, certo? Ali é o Pontal do Jaguaribe. E desse lado aqui o rio Jaguaribe. Como a gente pode ver, há seis meses atrás estivemos aqui e mudou muito a posição da praia. Vamos analisar as portas aqui na Praça do Seibo, como ficou um estritinho avançando sobre as casas. Agora vamos dar uma tecnologia aqui no bike. O Curto vai pegar pique e ir para a praia. Então vamos lá. O Curto vai na praia agora, pedalando agora. Vai lá. E Severino. Que porra! O que foi isso, Guto? Que desastre! Eita! Vou com a bicicleta molhada nada, meu Deus! Que porra! Mas é isso, minha aventura. É assim. Eu queria andar sobre as águas. Não sei sobre as águas, não sei sobre as águas, não sei sobre as águas. Não sei sobre as águas, não sei sobre as águas, não sei sobre as águas. Tchau, tô tão bonita, gente! Tchau, tchau. Muitos dias atrás.